Nesse último sábado, o Colégio Beneck realizou o Dia da Família, com a finalidade de trazer o tema Ajudar é investir em um mundo melhor. Contaram com a participação de todos, pais, alunos, professores e também da própria sociedade. Cada vez mais é significativa a participação de todos. A parceria entre a escola é de suma importância para o sucesso no desenvolvimento pessoal, intelectual e moral na formação do indivíduo na faixa etária escolar. Além dos professores gostarem da ideia, abraçarem a ideia conosco, falar vamos fazer diferente. É tirar o nosso aluno da zona de conforto dele, ser grato pelo que ele tem, reconhecer que ele está em uma escola que, às vezes, alunos de outras escolas não têm as mesmas possibilidades, reconhecer que em nossa cidade existem famílias que passam por necessidades e que precisam de ajuda, é ver o quintal do vizinho, é reconhecer que existem muitas necessidades sociais e que nós, enquanto pessoa, enquanto aluno e professores como a gente, transformadores que são, que eles também podem ajudar a comunidade. E nós tivemos algumas ações, como na escola de Inisfate, nós fizemos uma ação em parceria com a ONG Mulheres de Lenço de Rolim de Moura, nós fizemos uma parceria com a professora Selma, que ela vai fazer distribuição de alimentos em famílias carentes aqui da cidade, nós fizemos uma parceria com o hospital Daniel Combone, que vai ser a distribuição de gelatina. Para você ter uma ideia, nossos alunos arrecadaram mais de 300 caixas de leite, arrecadaram mais de 1.200 caixinhas de gelatina, então foi assim, um envolvimento muito grande, que nós contamos também com a parceria dos pais. Os pais são uma parceria excelente conosco e todos estão aqui hoje felizes em poder apresentar o nosso produto final, que é ação social, que tem como tema ajudar a investir no mundo melhor. A participação dos alunos e os pais foi fundamental para que se realizasse esse projeto. Eles se surpreenderam com os resultados que alcançaram e contam a alegria de fazer a diferença. O primeiro ano do ensino médio, ele ajudou a ONG das Mulheres de Lenço, que é uma ONG que ajuda as mulheres com câncer que não tem muitas condições financeiras, são meio carentes. Então, nós arrecadamos 11 cestas básicas e nós saímos pedindo comidas para várias casas e nós também vendemos em convites 1.160 reais para a ONG das Mulheres de Lenço. A gente ajudou as famílias carentes que estão passando fome e eu estou me sentindo feliz por estar ajudando elas. Fala para mim o que você fez, você arrecadou o que? Alimento? É, alimento, arroz, feijão, açúcar, sal.